Olá, sou o Marcos Lima. Nossa receita de hoje é um delicioso, saboroso, cremoso pudim de arroz doce. Isso mesmo, tenho certeza que você vai amar essa receita. Vem comigo! Iniciemos o preparo dessa deliciosa receita pela calda do pudim. Tenho aqui uma xícara e meia de açúcar. Vou mexer esse açúcar fogo médio até derretê-lo totalmente. Vamos lá! Açúcar derretido, olha que bonito que está. Agora coloco meia xícara de chá de água, de preferência baixa um pouquinho o fogo, tá? E você vai adicionando a água aos poucos, evitando assim algum acidente doméstico. Toma muito cuidado nessa hora, viu? E aqui, ó, vai ter esse efeito. O que você vai fazer? Vai mexer, vai derreter totalmente e você já vai ter a sua calda de pudim pronta. Ó, derreteu totalmente, já desligo aqui o fogo e vou transferir a calda para a minha forma de pudim. Tenho essa forma. A medida vai aparecer aí na tela. Coloco a calda aqui dentro e reservo essa parte da receita. E agora vamos preparar o nosso pudim de arroz doce. Panela, o fogo já está aceso. Coloquei uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina. Também adiciono aqui uma casca de canela em pau, em rama, ok? E tenho uns sete cravinhos da Índia aqui dentro também. Não gosta de canela, não gosta de cravo da Índia, só retirar não vai ter problema nenhum. Já tem até umas abelhinhas aqui que estão gostando do cheiro. Estão se aproveitando aqui da filmagem, viu gente? Se aparecer aí é porque eu derreti o açúcar e elas ficaram pavorosas aqui com o cheiro do açúcar queimadinho, do caramelo, ok? Ó, então aqui eu deixo derreter toda a manteiga. Já vai liberando esse aroma da canela, do cravo, fica bem gostoso, tá? Adiciono uma xícara de arroz, o arroz, gente, comum que você faz aí na sua casa, arroz que vem na cesta básica, é esse arroz aí, tá? Então, ó, misturo bem. É só deixar dar uma misturadinha aqui, não tem segredo. Agora adiciono duas xícaras de chá de água e vou deixar cozinhar o meu arroz até quase secar totalmente a água, tá bom? Ah, antes que eu esqueça, a medida de xícara que utilizo na receita é a xícara de 240 ml, tá bom? Ó, então vamos lá, o meu arroz já cozinhou. Aqui eu vou retirar agora a raminha de canela e os cravinhos da índia que coloquei, tá? Então o meu arroz já tá cozido, bem cozidinho. Retirei, agora posso misturar sem problema nenhum. E agora vamos adicionar 1 litro de leite. Eu também já gosto de colocar aqui o coco ralado, 50 gramas de coco ralado, porque já vai saborizando a nossa receita, esse coco aqui dentro. Ok? Ó, 50 gramas de coco ralado. Dá uma misturada. Agora venho com o leite condensado. É uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas, que vai dar aquele sabor incrível. Não fica aquele arroz doce enjoado, né? Não vai ficar aquele pudim muito doce, pode fazer tranquilamente. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E sempre vai colocando os ingredientes, o fogo está aceso, tá bom? Vai mexendo para evitar aí que grude no fundo da panela. E agora coloco 200 ml de leite de coco, um vidrinho de leite de coco. Marcos, não tem leite de coco. Pode fazer sem, tá pessoal? Vai dar certo do mesmo jeito. Claro, se tiver, vai dar mais sabor aí no seu pudim de arroz doce. Eu não sei se você já fez essa receita, mas eu fiz aqui. Eu já vinha com essa ideia na cabeça e resolvi gravar e trazer para vocês. E me surpreendi com esse pudim, tá? Ó, e tenho aqui meia xícara de água e 12 gramas de gelatina sem sabor. Vou levar por 30 segundos no micro-ondas. Mistura bem, leva ao micro-ondas. E agora eu vou colocar aqui. Coloquei aqui dentro, mistura bem. Pessoal, vou deixar cozinhando aqui uns 5 a 7 minutos. Vem sempre dando uma mexidinha para não grudar no fundo da panela, tá? E tenho também uma colher de sobremesa de essência de baunilha. A combinação da essência de baunilha com canela, cravo, coco, fica excepcional. Mas sempre lembrando, se não tiver, pode fazer sem. Pessoal, deixei cozinhando de 5 a 8 minutos no máximo. Não deixa muito tempo, porque eu não quero que fique muito encorpado esse arroz doce, tá bom? Esse pudim, porque se ficar muito encorpado, depois pode ficar duro. E eu quero ele cremoso. Então eu venho com a concha. Eu começo colocando com a concha aqui. Tá bom? Ó, vai fazendo esse processo. Se você quiser virar a panela como eu vou fazer, você pode virar. Mas eu recomendo assim, o arroz depois você vai colocando, ó, com o auxílio da concha. Vai espalhando para ele ficar certinho, ficar bem dividido dentro da forma, para não ficar um lado com mais arroz, um lado com menos arroz, tá bom? Colocou tudo aqui dentro, leva à geladeira. O meu ficou em média de umas 5 horas na geladeira, tá bom? Tem que deixar gelar bem, pessoal. Preferência faz de um dia para o outro. Se você quiser que fique mais firminho, bem durinho, você aumenta a quantidade de gelatina. Usa 24 gramas de gelatina. Dei a dica aqui. Já gelou, passei uma faquinha nas laterais. E vou virar aqui para vocês verem. Já soltou aqui, que já fez um barulhinho. Vocês não vão ouvir aí, mas eu ouvi aqui. Ó, vou tirar. Para vocês verem que legal que fica, pessoal. Está assim. O que você vai fazer? Ficou grudadinho no fundo da forma. Leva a forma lá na boca do fogão. Esquenta um pouquinho. E vai retirando e colocando aqui em cima. Esse é o charme desse pudim, tá bom? O arroz fica parecendo com um coco em cima. Porém, você sente a cremosidade do pudim e o sabor do arroz doce. Essa textura do arroz doce. Olha que lindo que ficou, pessoal. Façam. É uma receita diferentona? É diferentona. Eu estou trazendo para vocês e estou dizendo. Valeu muito a pena fazer esse teste. Eu amei fazer essa receita de pudim de arroz doce. E olha só a cremosidade que ele fica. Fica bem cremoso. Olha, delicioso. Vou até segurar aqui, senão vai cair. Ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E como sempre, eu te espero no meu próximo vídeo. Forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.